Música Serão 5 dias de muita folia, o carnaval de Ipirapora promete muita diversão. E para aguentar esse pique todo, tem muita gente que começou a se preparar alguns meses no ritmo de muita malhação. Confira. É saudável a prática de atividades físicas durante todo o ano, mas com a chegada do carnaval o ritmo só aumenta. Com a empolgação do carnaval você pode ver que você não vê um aparelho desocupado. Então isso aí já é uma tradição que Ipirapora tem 100 anos, então é 100 anos de carnaval de história em Ipirapora. A universitária Rayane começou a se preparar em janeiro e além de treinar também se preocupa com a alimentação. Intensifiquei, já comecei de janeiro, agora esse mês preparado. Alimentação também sempre balanceada. A minha expectativa é o turista, né? Tudo de bom, o carnaval vem aí. E estar cuidando do corpo nessa época para o carnaval intensifica mais a malhação? Como é que é? Com certeza. É uma época que aparece mais pessoas para malhar. Gracietti tem o corpo bem tonificado e já malha há mais de 10 anos e fala da importância de se cuidar do corpo. O exercício está acima de qualquer coisa, mas o importante é você malhar sempre, né? Não só na época de carnaval. Tem pessoas que vêm para cá, começou em janeiro, para fevereiro já está em forma e é dificilmente. É com o longo dos anos que você adquire aquilo que você quer. Tem que estar em dia com o corpo. E lembrando que é sempre importante passar primeiramente por uma avaliação médica antes de começar a praticar exercícios físicos. Música Música Música